Porque uma pesquisa divulgada pelo Instituto IRG revelou as intenções de votos dos eleitores aqui de Maringá para a eleição à Prefeitura no ano que vem, em 2024. Gilmar Ferreira, esse levantamento, houve um total de 1.091 eleitores. E ó, Gilmar, no cenário apresentado, Silvio Barros aparece na liderança com 34% das intenções de votos. Em seguida, vem um grupo denominado de outros candidatos, empatado com o ex-deputado Homero Marquesi, com 16% das intenções. Flávio Mantovani, atual diretor do PROCON, aqui mesmo de Maringá, está com 13% das intenções. Aí depois vem os outros pré-candidatos, do Carmo, atual deputado estadual, e Edson Escabora, vice-prefeito, estão empatados com 8%. Já os candidatos Edson Araújo, Evandro de Freitas, Sidney Telles e Clóvis de Melo, estão com 1% das intenções de voto. Um minutinho, Gilmar. Olha, o que essa pesquisa acaba mostrando, o que todas as pesquisas acabam mostrando, é que quem já foi prefeito de Maringá não tem a maioria dos votos. Porque todo mundo conhece quem é o Silvio Barros, todo mundo sabe quem é ele, foi prefeito duas vezes na cidade de Maringá, perdeu a primeira campanha, elegeu-se, no caso, quando saiu o candidato pela segunda vez, depois perdeu para o prefeito Ulisses Maia. Então, a população de Maringá conhece ele. Então, tem 34%, então tem 66% que vota em outros candidatos. Isso é claro. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas é uma realidade. E é um momento que se está vivendo. Eu acho que a eleição não está decidida, porque é claro que o ex-prefeito Silvio Barros é o que tem mais rejeição. E, quando houver uma composição entre os outros candidatos, aquele que for apoiado pelo restante tem chance de levar, sim, à prefeitura de Maringá. Então, é algo que não está decidido ainda quem é o prefeito da cidade de Maringá. Isso é o que eu tenho a dizer. Só fazendo uma pequena correção, eu falei Edson Araújo, é o deputado Evandro Araújo. Obrigado, francês. Tem nomes... Pode falar. Tem nomes que são citados aí que não é candidato, tem outros que falta colocar o nome aí. Então, tem muita gente ainda e pesquisas a serem feitas e pessoas a decidirem ainda. Carlos Zanz, ao mesmo tempo que o ex-prefeito eleito por duas vezes, o Silvio Barros, aparece na primeira colocação com mais de 30% das intenções, ao mesmo tempo ele também é o candidato, o pré-candidato, que tem a maior rejeição. Isso significa alguma coisa? Significa, significa muito. Na verdade, do ponto de vista até da estratégia da campanha, o dado referente à rejeição, ele conta mais do que a própria intenção de voto. E a gente sabe que, de fato, o ex-prefeito Silvio Barros, embora tenha uma administração muito bem avaliada, inclusive, tem alguns dados que são interessantes, porque normalmente quando se fala sobre avaliação da administração do ex-prefeito Silvio Barros, isso é uma avaliação, no geral, positiva, mas ainda assim tem uma grande rejeição. Mas o fato objetivo é que está muito longe da eleição. Tem muita coisa para acontecer, que eu acho que demonstra aí que o cenário está começando a se desenhar. Eu acredito que essa eleição vai ser muito pulverizada, com vários candidatos, e isso vai permitir que o segundo turno, ele vai ficar entre candidatos que não sejam, que não tenham, assim, com um percentual de votos muito elevado. Então, todas as candidaturas que quiserem disputar efetivamente a Prefeitura de Maringá, vai ter que ter uma boa característica, que é a capacidade de agregar. Porque vai precisar fazer acordos, trazer apoio para o segundo turno, porque provavelmente essa eleição vai ser muito, muito pulverizada. Regiane, você tem algum comentário a respeito disso? E, não querendo ser maldoso, Regiane, mas você entendeu alguma coisa da fala do nosso amigo Gilmar Ferreira? Porque, sinceramente, não é maldade, Gilmar, não é maldade, mas você falou, 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 e parece que você ficou enxugando o gelo. Mas deixa a Regiane falar, Gilmar, eu volto a palavra para você. Não é nada contra você, Gilmar. Eu vou seguir o comentário do Gilmar, não sei, depois me ajuda aí com o nome. Vai lá, Regiane. Deu uma dilmada, né? O Gilmar deu uma dilmada aí no comentário, mas está tudo certo, Gilmar. A gente vai se entendendo aos poucos. Calma, Gilmar, eu vou voltar a palavra para você. Rogério e Mariane. Então, olha aí, ó. Dilmou, segundou e dilmou. Está tudo certo. Eu queria saber, realmente, se o Silvio Barros vai sair candidato. Essa foi uma conversa que eu tive no final de semana. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. É um nome forte, sim, é um nome querido, sim. Por mais que tenha muita rejeição, ele tem muita força. E ele tem uma grande chance de ir para o segundo turno, sim. Dentro desses outros, Homero Marquesi, eu fico numa interrogação. Onde está o Homero Marquesi? Segunda colocação. Não? Mas por aí está tudo certo? Não, não está na vida política. Pois então. Então, eu acho que são apenas possibilidades que não vão seguir para frente. Edivaldo Magro? Aí, Edivaldo. Pesquisa bonitinha, registrada. Não, não é uma pesquisa bonitinha. Eu vou começar exatamente por aí. Deixa eu entender. O que é uma unidade de resposta audível? Eu quero que você me explique, que eu também não sei. Tecnicamente, eu ligo para alguém. Eu, uma voz mecânica, que não está, é uma voz gravada. Dois candidatos abaixo. Em quem você votaria? Aí eu começo por Silvio Barros. É isso. Só me explique se é esse o protocolo. Aí alguém, na pressa, simplesmente digita. Ou eu posso escolher os telefones para quem eu vou ligar e desse. Eu escolho o X, que vai votar no Silvio. Não está clara a metodologia para mim. E deixar muito claro aqui. Eu acredito em pesquisa e acho um instrumento fundamental de política, de compreensão de cenários. Uso muito política na pesquisa, no meu trabalho. E acho ela fundamental. Como o tracking, dia a dia, de campanha, esse sistema funciona. Eu não estou colocando em dúvida o resultado. Mas eu preciso entender a metodologia, que não fica claro aí. Então, ela é tão somente um tracking diário, que não representa absolutamente nada.